A disputa na capital do estado foi na Vila Capanema, diante da torcida da casa. O jogo foi válido pela décima rodada do Campeonato Paranaense de Futebol. O primeiro gol dos donos da casa saiu no primeiro tempo, quando o Mosquito cruzou na área para Andrei marcar 1 a 0. Na segunda etapa, aos 14 minutos, Robson ampliou o marcador em 2 a 0. Final, Paraná 2, União 0. O time beltronense continua com 5 pontos na zona de rebaixamento. O próximo compromisso da equipe é em casa contra o Futebol Clube Cascavel no próximo domingo.